E aí pessoal, RockZero aqui, estamos de volta com mais um pouco de Resident Evil HD Remake E eu tenho uma confissão para fazer para vocês Eu não lembro o que era para fazer no jogo É coisa que acontece A gente fica... Tempo sem jogar, acontece isso Bom, temos uma sala fechada Várias portas fechadas, mas pouquíssimas delas eu posso abrir Deixa eu ver aqui Tá, tem aquela sala que o Richard foi envenenado para ir E tem também umas outras salas em cima Deixa eu começar subindo aqui Deixa eu ter uma faca também Tá, é... seguindo aqui reto A outra porta trancada E aquele outro lugar é o lugar que a gente pegou a chave Aquele outro lugar é o lugar, né? Tá certo Então vamos lá Eita porra Eita porra Eita caralho Jesus amado Corre Gil, corre Gil, corre Gil, corre Gil, corre Gil Vamos prosseguir para cá Tá certo Se eu me lembro bem tem uma porta trancada Nossa, essas câmeras Nossa, essas câmeras Essa janela Você me dá um bom pra sentimento Essa porta aqui tava trancada Ah, funcionou a chave Eu acho que tá faltando só aquela chave do capacete mesmo Seja onde ela estiver Deixa eu ver Deixa eu ver Um negócio Esse jogo aqui eu costumo usar mais revólver Quase não uso as outras armas Medo de gastar munição Puxa, a cara da Gil Vou pegar o lança-granadas dele aqui Opa, plantinhas A zebra Não, me solta Ah, não Pegou pelo Solta o zumbi de merda Zumbi rápido Zumbi rápido Vai se ferrar Zumbi maratonista Ainda acho que eu não sei se o zumbi que é rápido A Gil que é lenta Pelo menos esses jogos Estamos bem novamente E vamos prosseguir O cara também levou um monte de tiro pra morrer Tô com 70 balas E vamos lá Vamos lá Por baixo tem três cachorros e uma outra sala que tá trancada Que mais cedo Antes de eu começar a gravar Eu só dei uma passeada pela mansão E se não foi trapaça Dei uma passeada pra mansão pra lembrar o que eu tinha que fazer E a porta estava trancada Eu não sei falar em espanhol direito Com a chave do capacete Opa Vamos descartar essa bosta Cinco minutos já fizemos progresso Ai cacete Agora eu lembrei que parte que é essa Olha o tamanho da boca dessa cobra Meu Deus Pera Pera Aqui Acertou Achei que ia dar olé Por que que não deu Eu tô muito ruim Pelo amor de Deus Eu tinha que estar com esse negócio no inventário Eita Essa botina é o Barry Aquele 3-8 gigantesco também Aquela magna Barry? Barry? Bom, vamos Guardar essa máscara Eu não vou descartar a lança-missis Nossa Você tá achando que é o que? É o new game? Eu não vou descartar a lança-granadas ainda não Mas Porra Barry Você trouxe a gente do outro lado do mapa Agora eu tenho que chegar do outro lado Cacildas É Eu perdi uma transição Transição Então Nós vemos quando eu chegar lá Estou aqui Finalmente cheguei E vamos continuar Eu tinha que estar vindo aqui Mas o Barry levou a gente pro outro lado Pelo amor de Deus Tudo bem que ele salvou a nossa vida Mas Isso não se faz com o amiguinho Levar o amiguinho do outro lado do mapa Sei lá É que nem Quando eu tô jogando Skyrim Usando o modo de Frostfall Eu congelo Eu apareço Do outro lado do mapa Não faz sentido Uma vez que eu tava jogando Simplesmente desmarrei Aqui numa montanha E me levaram pra Marca Quem não conhece Marca Ficou na cidade na outra ponta do mapa Deixa eu ver aqui O que que tem aqui Fishhook 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 é o pegador de peixe lá Acho que é um zol que chama Apertei o botão e não aconteceu nada Deixa eu examinar isso aqui Ah, então Vamos condenar O que é isso aqui? O inseto Vamos colocar isso aqui O inseto aqui Apertai o botão Ah, não Brincou Cara, brincou que esse inseto viveu Rapaz Essa mansão é uma merda Deixa eu ver o que que tem aqui Opa Vamos pegar a caixita A caixa Caixinha Pegar a fita de tinta Muito obrigado Isso aqui Eu não posso carregar mais nada Tá bem, impressionante que eu quase não tô atirando Tenho um monte de munição Tenho medo de gastar munição E tô lotado dos kit médicos Sendo que eu só pego quase toda hora pelos zumbis Kit médicos não, não Spray de primeiro socorro Kit médicos é coisa de outros jogos Opa, não, botou errado Ali tava aberto Mas eu tenho que desolvar meus itens Vamos desolvar meus itens Puta merda Deixa eu ver o que que tem aqui Tem querosene Não tem nenhuma gota de querosene Seria interessante eu salvar o jogo Pra não dar merda Porém Eu não tô afim de salvar agora não Vamos voltar pra aquela sala Vamos lá pra ver se abre a porta Por que se não abrir Aí eu sou Obrigado a ir por baixo Não quero ir por baixo Por baixo tá cheio de zumbi Ai meu deus Chave do capacete Chave do capacete Tá bom Vamos tentar colocar esse emblema Tem uma porta lá embaixo Ah Ah, não Não, não, não Não A maçaneta quebrou Cacete Deve ter quebrado algum vídeo Que eu não vi Isso vai ser chato Bom, novamente Deixa eu puxar minha doze Logo E estourar os minhotas Aquela de zumbi Maldiçoada Não, deixa eu puxar aqui Não, deixa eu puxar aqui Vamos ficar só com dois espaços Mas tá bom Só pra matar aquele Crismon Red Mesmo Acho que eu tô falando Até que é errado Não deve ser Crismon Red Deve ser Crismon Ah, maldita hora Que essa maçaneta quebrou Eu tava perto Jesus Que susto do caralho Tô achando assim Tá longe, né Vai vir correndo Vira o corredor Deu de cara com o bicho Tá bom Tá certo Essa porta não é agora Deixa eu ver Aqui eu preciso do que? Ainda bem que eu não tenho que ir pra lá Bom, esse Crismon Red Esse dali ele não sai Então Peraí, dá pra empurrar isso aqui? Deixa eu ver Munição Opa Aí sim Deve ser pra empurrar o outro Não, o outro é foto Ah, vamos esperar o zumbi vir Ah, não arrancou a cabeça Deixa eu mais alguma porta trancada aqui? Só do outro lado Só do outro lado Ah, não arrancou a cabeça Ah, esse aqui é o que? Ah, esse aqui é o que? Ah Ah Pelo amor de Deus, brincou que eu vim aqui à toa Nossa senhora Nossa senhora, viu esse jogo Ah, pelo menos não fui à toa Ah, eu lembro disso aqui Ah, eu lembro disso aqui Lise é protegida pelas três espíritas Ah, eu gostava mais quando era um negócio lá Olha aqui Alla Cega luz Cega luz, na verdade, aos três espíritas Deste Eu amo A Dow Deve ser A terra Vamos lá. Puta merda, puta merda, puta merda! Não! O que eu fiz de errado? Qual que é a luz da verdade? Pode ter alguma coisa a ver com a cor do bracelete. Deixa eu ver aqui. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. O bracelete é... Laranja... O colar é roxo... Vou mostrar uma coisa. Eu vou tirar a vergonha. Vou tirar a vergonha. Agora é só ir do outro lado e... Transformar essa aqui em laranja. Ah, então... Aqui que você tava, masca. Tá bom isso, hein? Agora eu não tenho que passar por aquela sala horrível. Tá, com isso são três máscaras que eu tenho. Agora eu tenho que achar onde eu vou usar esse Wind Crest. Deixa eu descer aqui. Vou aproveitar que eu já tô aqui mesmo. Vou colocar essa máscara. Ah, aqui não sei em boca. Aqui. Nossa. Tem que vir de duas aqui. Ah, falta a máscara do sem nariz e a outra sem... Olhos. Tá bom, deixa eu ver aqui as salas que faltam. Tem uma sala que parece que tá trancada... Tem uma sala que parece que tá trancada... Tem duas salas que estão trancadas com a chave do capacete. Um andar de cima. A outra também de baixo. Tem boxe lá do outro lado. Ah, fazer o que? Mais uma transição aí. Ah, finalmente chegamos aqui na safe. Ah, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer alguma coisa antes de terminar esse vídeo. Tem a máscara da morte. Não, por que eu peguei isso? Não, por que eu peguei isso? E aí 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 só fazer isso, sou uma anta é, parece que já temos as duas máscaras bom, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e aguardem por mais vídeos aqui de RESIDENT AVAIL HD é o Remake do Remake, até o próximo vídeo pessoal, fui!